É teu este momento de adoração Não tenho nem palavras para me expressar No brilho desta luz que vem do teu altar Encontro o meu abrigo, o meu lugar E quando estamos juntos, entre nós estás Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura com a tua mão A cada um que abre o coração As minhas mãos se elevam Minha voz te louva E o meu ser se alegra Quando estou em tua presença Senhor As minhas mãos se elevam Minha voz te louva E o meu ser se alegra Quando estou em tua presença Senhor Amém